Olá, eu sou o Caio e esse aqui é o bandolim. O bandolim é um instrumento de origem europeia e ele passou por muitas modificações até chegar nessa configuração que é o bandolim português. O bandolim é muito usado na música brasileira no regional de choro, que são os grupos que tocam esse estilo brasileiro que é o chorinho. O choro geralmente é tocado por um violão de sete cordas fazendo o acompanhamento e os baixos, as famosas baixarias, um cavaquinho que também faz o acompanhamento, mas numa região mais para o médio ou para o agudo, um instrumento de percussão que geralmente é feito pelo pandeiro e um instrumento solista, podendo ser o bandolim ou algum instrumento como a flauta, saxofone ou diversos outros instrumentos que são tocados no choro. Eu vou mostrar agora um exemplo de uma composição do Jacó do Bandolim, que é a Santa Morena. A Santa Morena A viola caipira também faz parte da família dos instrumentos das cordas dedilhadas. Além de possuir um extenso repertório como um instrumento solista, possui também diversos outros trabalhos com outros instrumentos, informações pequenas, como as rodas, as folias de reis, ou até mesmo ela consegue trabalhar com outras dezenas de violas em formações orquestrais. Olá, sou o Nando Souza, professor de cavaquinho e cordas dedilhadas no programa Guri Santa Marcelina. Eu vim falar hoje desse instrumento, que é o cavaquinho, um instrumento de origem portuguesa, mas muito conhecido no Brasil. É um instrumento de cordas simples. No Brasil nós usamos cordas de aço e essa é a sonoridade do instrumento com as cordas soltas. Bem, ele é um instrumento usado em diversas manifestações de música popular no país, principalmente no samba e no choro. Ele também é um instrumento melódico harmônico, ou seja, com ele nós conseguimos reproduzir o solo das melodias, que são sons sucessivos, e também fazer a função de acompanhamentos. Então eu vou dar uma demonstração de cada uma dessas funções, a do solo e a do acompanhamento. Começando com o acompanhamento, eu vou dar uma demonstração em cima dos gêneros que eu mencionei, o samba e o choro, com os quais ele é mais identificado. E agora uma demonstração de solo em cima de uma música de um importante compositor de choro, com a música Apanhete Cavaquinho. Apanhete Cavaquinho.